Olá! O que fazer quando o marido vai embora de casa? Eu estou aqui com o depoimento de uma das seguidoras do Facebook e ela está muito arrasada, enfim, o marido foi embora. Primeiro eles dormiram em quartos separados e o pedido de ajuda chegou um pouquinho mais tarde, né? É pena não ter chegado antes. Então o que fazer nesse caso, né? No momento de desespero, ele não está mais, ele foi embora. Vamos ver o que ela diz aqui? Eu vi e ouvi bem tudo o que você me disse e realmente fui culpada do que aconteceu conosco. Fiquei chata, insegura, ciumenta, desconfiada. Fui falando coisas que ofendia e magoava, sem me dar conta que ele ouvia, mas achando que o que eu dizia iria mudá-lo. Tem maneira de reverter isso? Se você não acompanhou a história dessa nossa colega, é só clicar aqui. Assim você pode conferir um pouco mais sobre o que vem acontecendo na vida dela. E outros vídeos aqui também no programa Maridos que são dedicados a pessoas que, assim como você, passam por problemas sérios e preocupação com o fim do casamento. E os meus conselhos são para salvar o seu casamento, né? E por que não recuperar e por que não resgatar e reconquistar o marido? Olha só que ato mais egoísta, né? A gente ofendeu o outro achando que ele vai mudar. Poxa, se você quer que o seu marido mude, troca de marido, né? Não é justo. Ou então fica com você mesma, já que você gosta de fazer tudo do teu jeito, já que você acha que o teu jeito é certo, né? Você, querido, eu sei que se arrependeu e quer mostrar isso pra ele, né? É difícil, porque a gente tem que exercitar isso, né? Como é duro ter a humildade de reconhecer que a gente erra, né? E você reconheceu isso. Isso é bonito demais. Eu sei que é difícil. Mas reconhecer que a gente erra, né? Que não é justo querer mudar o outro e que é melhor a gente parar de ficar encontrando tantos defeitos nele e começar a ver qualidades é uma atitude muito bonita, muito rara. E parabéns pra você. Então agora, ele precisa perceber que você reconheceu isso, assim como você me contou. Nesse caso, quando o marido vai embora, é bom a gente não perder a esperança, né? A esperança é a última que morre. Então a gente vai tentar até o fim, até a última possibilidade na vida. O fato é que talvez você tenha que ter paciência e esperar um pouco mais. Porque se a pessoa for embora, porque nesse momento ela está decidida. E você vai ter que esperar uma oportunidade que eu não sei quanto tempo pode levar para que ela vacile e possa sentir uma insegurança quanto a essa decisão dela. Muitas vezes o parceiro vai embora e de repente até tem alguém, né? Ali já ocupando o lugar que você ocupava na vida dele ou dela. E você vai, nesse caso, se você gosta muito e quer essa pessoa de volta, você vai ter que esperar aí a brecha, a oportunidade de alguma coisa acontecer que não agrade o seu parceiro e que ele possa ficar um pouco confuso em relação a se deve continuar com essa outra pessoa ou não. Se for o caso de ter alguém aí já na vida dele ou dela. O meu conselho para você é continuar então com persistência, agradar essa pessoa mesmo à distância. Se vocês têm um filho, por que não conversar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, um jantarzinho para esse marido ou um cafezinho, uma hora que vocês possam conversar à vontade. E aí você comece a mostrar que tem mudado e que pode ser uma boa companheira sim. Você pode pedir desculpas, inclusive, pelas críticas, por tudo que você falou e ofendeu. E aí a oportunidade de mostrar para o seu ex-companheiro e grande amor da sua vida que você vem mudando e que ele pode confiar nessa mudança. Quando alguém deixa a gente é porque alguma coisa incomodou, né? E é importante que a gente saiba ou entenda ou perceba que o outro quer que essa mudança aconteça. e aí cabe a você decidir se vale a pena ceder, se vale a pena renunciar de algumas vontades que você tem. Quando a gente quer ficar junto, há perdas e ganhos, né? A gente perde algumas coisas pelas renúncias que a gente tem que fazer, mas a gente ganha outras. E aí você precisa avaliar e equilibrar, né? Para não viver em conflito com alguém e entender que se para o outro é importante aquilo, você vai precisar atender a essa expectativa para continuar bem com essa pessoa ou não, né? Ou decidir ficar sozinho. E aí sozinho você faz o que você quiser da sua vida, né? Mas não é o caso. Você quer ele de volta, você quer ela de volta. Então é a hora de agradar com nesses pequenos e raros encontros. Encontros especiais. Onde você vai mostrar aquela pessoa que o seu marido ou a sua esposa conheceu lá atrás. Que sabe aguardar, que sabe esperar, que é gostosa de estar ao lado, que passa um acolhimento, uma sensação de segurança, de respeito, de amizade, de cumplicidade. E é isso que todo mundo procura e quer. Então, agora é a hora de ser muito inteligente e usar a sabedoria. Porque em algum momento, no outro lado de lá, alguém que estiver com o teu companheiro vai vacilar. E aí é a hora dele lembrar de você. Que te tem. E que pode contar com a sua companhia, com o seu companheirismo, com a sua lealdade, com o seu amor. Boa sorte pra você nesse momento de reconquistar e de manter o equilíbrio. Porque não vai adiantar ficar estressado. É a hora de usar bastante sabedoria pra atrair o seu amor de volta. Boa sorte. E você que está assistindo o programa Maridos, tem problemas, precisa de um conselho? Deixa aqui o seu comentário. Eu vou ficar contente se eu puder te ajudar. Gostou do vídeo? Então curte e se inscreva no nosso canal.